A Avon cancelou o contrato com Jojo Toddynho e a internet está em chamas. O que aconteceu? Por que isso virou uma grande polêmica? E por que a marca enfrenta um boicote? Hoje vamos explicar tudo o que rolou pra você. Se você é fã do mundo da música e quer ficar por dentro de tudo o que rola nele, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. E aproveite pra deixar seu comentário aí embaixo sobre o que você acha que rolou com a Avon e Jojo Toddynho. Jojo Toddynho, uma das maiores personalidades da internet, está no centro de uma enorme controvérsia envolvendo a marca de cosméticos Avon. Depois de rumores que seu contrato foi cancelado por conta de um posicionamento político, a hashtag boicote Avon tomou conta das redes sociais. Tudo começou com a notícia de que Avon teria encerrado sua parceria com Jojo Toddynho. A razão? Seu posicionamento político e algumas declarações polêmicas nas redes sociais. Jojo se declarou mulher preta de direita e foi acusada de usar a comunidade LGBTQIAP+, para crescer na carreira. A resposta foi rápida e intensa. Internautas pró-Jojo começaram a perder um boicote a Avon, acusando a marca de não aceitar pessoas com posicionamentos de direita em suas campanhas. A tag boicote Avon rapidamente subiu no Strangentops e muita gente se posicionou sobre o caso. Houve vários comentários como Mexeu com a Jojo? Mexeu comigo. Vamos ao boicote da Avon. Se a direita não serve para a Avon, a Avon não serve para a direita. Foi outro comentário que ganhou força no antigo Twitter, agora chamado X. Mas antes de continuarmos a notícia, você quer realizar um sonho de infância? Então espere um segundinho. Se você já tentou aprender teclado e sempre achou que não era para você, eu entendo sua frustração. Mas agora é a hora de mudar essa história. O poder dos teclados foi criado justamente para quem acredita que não conseguiria, chegando passo a passo do zero ao lançado de forma simples e direta. O momento é agora! Segundo a Avon, o contrato de Jojo Toddynho já estava programado para terminar em dezembro e sua presença nas campanhas futuras ainda está em discussão. Mas será que essa decisão foi realmente por conta dos posicionamentos dela ou foi apenas uma coincidência? A marca ainda não esclareceu tudo. E aí, o que você achou dessa notícia? Tá bom, realmente cancelou o contrato com a cantora por suas opiniões políticas ou foi apenas uma decisão estratégica de marketing? Comente aqui embaixo sua opinião. E se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até a próxima!